Ah, esse Brasil me intriguei, é o meu Brasil, brasileiro, terra de samba e paneiro, Brasil. Dá licença, dá licença, meu senhor, dá licença, dá licença, pra ioiô, eu sou amante da gostosa Bahia, porém, pra saber seu segredo serei baiano também. Dá licença, te gostar, um pouquinho só, a Bahia, eu não vou roubar, tem dó. E já disse o poeta, que terra mais linda não há, isso é belo do tempo em que já se escrevia Bahia com H. Deixa ver, com meus olhos diamantes, saltoso a Bahia do meu coração. Deixa ver, baixa do sapateiro, charriô, barroquinha, calçada, tabuão. Sou o amigo que volta feliz aos teus braços abertos, Bahia. Sou poeta e não quero ficar assim longe da tua magia. Deixa ver, teus sobrados, igrejas, teus santos, ladeiras e montes, tal qual um bostal. Dá licença, de reza pro senhor do bom fim. Salve a santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos mil. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil. Eu sou amante da gostosa Bahia, porém, pra saber seus segredos serei baiano também. Dá licença, de gostar, um pouquinho só. A Bahia eu não vou roubar, tem dó. Já disse o poeta que terra mais linda não há, isso é belo do tempo em que já se escrevia Bahia com H. Deixa ver, com meus olhos diamantes, saltoso a Bahia do meu coração. Deixa ver, baixa do sapateiro, charro, barroquinha, calçada, tabuão. Sou o amigo que volta feliz aos teus braços abertos, Bahia. Sou poeta e não quero ficar assim longe da tua magia. Deixa ver, teus sobrados, igrejas, teus santos, ladeiras e montes, tal qual um bostal. Dá licença de rezar pro senhor do bom fim. Salve a santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos meus. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil. Dá licença, dá licença, meu senhor. Dá licença, dá licença, pra eu, eu. Eu sou amante da gostosa Bahia, porém, Pra saber seu segredo serei baiano também. Dá licença de gostar um pouquinho só. Na Bahia eu não vou roubar, tem dó. Já disse o poeta que terra mais linda não há. Isso é velho do tempo em que já se escrevia Bahia com H. Deixa ver, com os meus olhos de amante saudoso, A Bahia do meu coração. Deixa ver, baixa do sapateiro, charro, barroquinha, calçada, tabuão. Sou o amigo que volta feliz pra teus braços abertos, Bahia. Sou poeta e não quero ficar assim longe da sua magia. Deixa ver, eu sou grato, ser cristão, santos, nadeiras e montes. Toma um postal, dá licença de rezar pro senhor do bom fim. Salve a Santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos do meu. Eu tenho um pouquinho de cabelo em saber que a Bahia é Brasil. Salve a Santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos do meu. Salve a Santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos do meu. Eu tenho um salão, um salão dourado, com o amor sempre dança. Vai de mim que só vivo tão sozinho. Eu tenho um salão, um salão dourado, com o amor sempre dança. Eu tenho um salão, um salão dourado, com o amor sempre dança. Se eu pedir você me dar o seu coração, o seu amor de aiá. No coração da Bahia tem sedução louca, gerei, sedução louca não é pra você. Juro por Deus, pelo senhor do bom fim. Quero você, Bahia inteirinha pra mim. Sim, mas depois, o que será de nós dois? Seu amor é tão folgaz, enquanto a dor. da Bahia e do que foi. Amém.